Amor Muito menos compreendo Amor de pátria ao fim Eu não posso me afastar de ti Nem do teu senhorio sobre mim Nunca me afaste de você Nem vire sua face para não me ver Se um dia em meu andar eu vacilar Me leve em teus braços A um novo lugar Eu daria tudo pra te ver de novo Nem que seja a última vez Me leve em teus braços A um novo lugar Eu daria tudo pra te ver de novo Nem que seja a última vez Nem que seja a última vez É, 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 é! é, 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 é Amém.